Pi, po, pi, rainha da puta, rainha da puta Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Aí sua gatiléia, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou o melhor do ano e o ano que vem tem mais Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Eu desci de novo, aí cê gosta Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Tá tendo, tá tendo disputa pra botar na pipoca Botar na pipoca Aí sua gatiléia, se você já não gosta de mim, se prepara Que eu sou o melhor do ano e o ano que vem tem mais Eu desci de novo, aí cê gosta, né? 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 24 por 48, minha favela vai tocar